Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 157 de X-Plane 11. Com aqui com o Boeing 737-800-Scafraifirqual pra fazer um foro saindo de Campo Grande se conquistindo a São Paulo Guarulhos, galera. Eu tô preparando o cuca aqui logo logo que eu quero colocar. Eu vou iniciar o Embarca as bagaças e apasquecer o avião. Certo, vamos iniciar com os passageiros. O nosso fará tá aqui em Campo Grande, galera, mas espere seca aí em São Paulo que aí por Acabon. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Embarque em Serra Argo. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Colocador já está a caminha. Presidimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. A utilização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Continuando as máscaras, para liderar o fluxo de oxigênio, coloquem-na sobre o nariz e a boca, a cabeça e respirem normalmente. Com crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua, informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião a tanto desembarque. Em nome da Sofia, chefe de caminho deste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Iniciando o pushback. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate it near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As cis children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sobia and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Rebocador desconectado e pino removido. Vou finalizar a sua direita. Veja você em breve. Tenho bom voo. Vamos que é que tá aqui se é pra pisca 06, galera. que é que tá aqui. E aí 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 Partiu São Paulo, caso que São Paulo tivesse com mau tempo galera, aí a gente alquerna Morreu de saneio, cara! Morreu de novo! Morreu de novo! Morreu de novo! Morreu de novo! Senhores passageiros, quero liberar os aparelhos telecônicos que esse quer que tenha o maior caminhão. Aqueles que não possuem devem estar testificado o voo inteiro. Senhoras e senhores, a partir deste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora nós começaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejam, por favor abrem a mesa em frente. E que eu quero que estivesse aqui no meu botão. E para quem não sabe, agora eu faço vídeo para o tic-coc. De que você me seguir o link com o meu perfil está aí na descrição, tá? Senhores passageiros, logo logo ficaremos polsão de nosso destino. Aproveitem para entregar palácios que ficaram aí na polsão em sua frente. Tchau, tchau. Tão uma hora e meia de fogo, galera. Eu acho que vai estar uma hora e quarenta minutos, seu ativo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Uma ótima carta e uma ótima noite. O que é isso? 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 O que é isso?